Hoje não é só o primeiro, mousse de pepino. Nossa, é gostoso demais. É uma delícia. Com esse calor então, ela é refrescante, né amor? Gostoso. É mousse salgada, não é doce não. Mousse de pepina salgada, não tem doce. Ó, eu preciso de uma xícara de pepino já descascado e cortado. Meia cebola pequena, um punhadinho de cheiro verde, meia xícara de café de limão. O suco de um limão médio. Meia xícara de creme de leite. Ou 100ml. Isso. Uma caixinha de gelatina sem sabor de 12 gramas. E uma colherinha, assim, de sal. Vamos ver mais pertinho. Ó, essa colher é pequenininha. Não, bem, não confunde as colheres não, deu pra ver. Então eu vou aquecer a água pra pôr a gelatina. Pra hidratar. Pra hidratar. Já. Quanto de água? Meia xícara de água. Por que você não fala 50ml? É verdade, né? Aí eu vou pôr a gelatina aqui pra hidratar. Se você tirasse o copo da frente, dá pra ver melhor. Ah, desculpa. Mexe bem. Deixava hidratando aqui, de vez em quando dá a luz de dia. Enquanto ela hidrata, eu vou picar os temperinhos. Nossa, tanto temperinho pra picar? É, mas essa bolinha e o cheiro verde, só isso. Aí eu tô ganhando tudo inteiro no liquidificador. Ah, não fica bem embatido. Não fica, eu sei. Eu sei. Por isso, mas eu tenho... É que eu sou relaxado. Não, não. Eu tacaria tudo aí, batia, fiava na forminha de gelo e congelava. Ah, oh. Forminha de gelo? Ah, claro. Sorvete de pepino. Ah, que exato sem graça. Bruxa. E sempre mexendo a gelatina nela. Sempre mexendo, pra ela desdissolver tudo. Uhum. Eu tô colocando isso aqui no liquidificador. O liquidificador é muito grande pra essa quantidade. É? Chá, pepino. Sabe que é verdade? A pessoa dá aqueles pequenininhos, né? Aqueles tipo... Puxa, não é que isso é complicado. Eu bati aqui. Vamos ver. Enquanto vai hidratando aqui, eu vou tentar bater isso aqui. Cantezinho. Ah. Ah. Hahahaha. Jajaja ... ... ... E aí é aqui onde? Aham Bate mais um pouquinho Na forminha já untada com margarina Eu passei margarina na forminha Pra colocar ela Bem verdinha, filha Ah, se quiser Isso daí é pra um casal, né Aí se quiser vai dobrando a receita Vai dobrando Muito bem É passinha, né Geladeira Geladeira e depois volta Como ficou Tá pronto Já gelou Seis horas Seis horas a geladeira Mais em forma Opa Olha que bonitinha Eu não sei fazer enfeite Melhor aponhar algo aqui Tá bom já, olha que bonitinho Vamos cortar pra ver Fica bem firminha, né amor Olha que linda E o cheiro disso? Nossa, fica muito cheiroso Hum Isso é muito bom, gente Aí quem quiser fazer maior, dóbra a receita, né? Aham, não, você fez aí Ah, dá pra um casal comer tranquilo e ainda sobra, né? Pra que fazer montoeiro pra desperdiçar? Sabe o que que é ótimo? É o que? Ah Pra quem tá fazendo dieta É mesmo É uma refeição A caloria praticamente Tem caloria do creme de leite É Mais perto das outras comidas Gostei da ideia Boa Boa Vou entrar de dieta Vou entrar de dieta pra comer mousse Então vem mais uma receitinha terminada Terminada E como que faz? Pessoal Se inscreve Comente Compartilhe Relaxa Vem fazer parte da família Zancali Vem Vem fazer parte Vem pra nossa família Vem A nossa família de braços abertos Pra receber todo mundo Vem, 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 vem E vai crescer cada vez mais Pra braços não alcançar Aham E um tchauzão, amor Tchau